Secretaria de Estado Arte e Cultura, se mobiliza o Grupo Arte Sira, onde pinta a cultura e a fato em público Sira e a capital dele. Secretaria de Estado Arte e Cultura, Jorge Soares Cristóvão, informa, se mobiliza o Grupo Arte Sira, onde pinta a imagem de cultura Timor-Leste e a fato em público Sira e a capital dele. Pinta a imagem de cultura e a fato em público, não é? Não darmos parte e de hoje prepara a visita ao Papá e ao Timor-Leste. Atividades, não é? Secretário de Estado Arte e Cultura, se envolve a comissão, preparação, visita ao Papá. Envolvimento no secretariado pronto, serviço seda, mas que se parte comissão foi, então pronto para, em termos de técnicos, se parte a arte e a cultura, não é? Pronto para apoio, recursos, não é? Uma guia, vai a preparação, não é? Pintor, Hira, Cne, Mãe, Jússi, Grupo Arte Morris, Gêmbel no Grupo Arte Sira, Selu, Tã e Timor-Leste. Enquanto fate nebe pintor, Sira, Tupinta e a imagem de cultura Timor-Leste, para desistir a estrada a público, não fate nebe visitante Barac, sempre visita. Fortunato Martins, Erte Teli. Fortunato Martins, Erte Teli. Fortunato Martins, Erte Teli.